Vambora, vambora Mia, a gente tem que ir direto pra quadra Ah, esse era o nosso plano né, peraí, espera Não tem nenhum cabeça ouca aqui, os gumbis devem estar em alguma área específica Eu tenho uma ideia O que? A gente não vai pra quadra agora? Não, não é isso, a gente vai depois Mas ali tem as salas de clubes Essas salas possuem um clube de armas, certo? Sim, ele dava pra ser excluído da escola, mas parece que não Tá, vem comigo, lá podem ter armas e a gente pode usar Tá, prepara a katana e vambora Em 3, 2, 1 e... Ah, toma! Tá, vamos parar de perder tempo, onde fica o clube de armas? Ele fica pra direita Ai, ai, tá, me segue rápido Vem, vem, para de perder tempo Tranca, pede a porta Tá bom Milton! Olá garotas É o Milton Ah, o mais nerd da escola tá aqui Calma aí, não é pra falar assim dele Milton, o que você tá fazendo aqui? Assim que o apocalipse começou, eu me escondi no clube de armas Peraí Milton, você tá de brincadeira comigo, né? Olha só, tem certeza que você tá bem aqui? Mais ou menos, tô comendo toda a comida do clube de armas, mas sim Tá legal, olha só Milton, por gentileza, teria como você emprestar alguns armamentos pra gente? Hahahaha Quem diria que o Valentão e a menina popular da escola iria querer conversar comigo? Olha só Milton, eu sempre conversei com você E outra coisa É só uma arma, a gente precisa se defender Olha só, se você quer uma arma mesmo Essa garota, a Mia, terá que ir para o encontro comigo O que? Lógico que não, eu não vou para o encontro com esse nerd. É só um minutinho, Milton. Todo tempo do mundo. Olha só, não vai ter fim de apocalipse, você nunca vai ter que ir para o encontro com ele, só aceita. Ai, tá bom. Olha só, Milton, ela tem uma coisa para dizer. Tudo bem, Milton, eu aceito ir para um encontro com você. Muito obrigada. Tá bom, Milton, agora me arruma uma dessas daqui. Tá bom, uma sniper para o senhor. Essa aqui é interessante. Obrigado. Agora, se quiser outra arma, terá que me dar um beijinho. Olha só, Milton, se eu fosse você, eu não pedia muita coisa não, estou com uma sniper na minha mão. Tudo bem, tudo bem, toma essa arma aí mesmo, isso é uma Scar. Tá legal, eu até quis utilizar ela, a gente já teve um tipo de aula com isso aqui. É, isso é aula militar. Tá, mas a gente só vai usar se for necessário. E provavelmente agora ele vai ser necessário, então você vai utilizar a sua, só que a minha é uma sniper. Só vou utilizar se for necessário. Estamos te devendo uma, Milton. Ah, tudo bem. Tá, vamos lá, 3, 2, 1 e... Vai! Bora, bora! Vai, vamos, vamos, vamos! Eu vou utilizar minha cartela também. Enquanto isso, vai cuidando deles aí. Vai, vamos, vamos! Calma aí, tchau, sai da minha frente, sai! Ah, eles são muito bons. Vai, toma, toma, toma! Ah! Toma, vai! Enquanto isso eu vou fatiando eles. Boa, boa, boa! Tá bom, vem comigo, vem! Caramba, até que eu gostei disso aqui. Bom, no apocalipse, digamos que é extremamente útil. Tá legal, acho bom a gente ir pra quadra agora. A gente já atraiu bastante zumbi pra cá. Tá bom, vamos lá! Ah, e por aqui? Ah, dá pra ouvir até as hordas vindo. Tem bastante zumbi vindo agora. A gente tem que tomar cuidado com utilizar essas armas. Vamos encontrar um silenciador. É, eu acho que vai ser útil. Tá bom, vambora! Ah, por aqui? Ah, que assim, vamos entrar aqui no salão de festa. Tá tranquilo, aparentemente. Entra, entra rápido. Ah, peraí! Ah, quem me salva? É o Milton? Parece que sim. Ai, droga, droga, droga! Deita no chão! O quê? Do que você tá falando? Deita no chão! Eu preciso de um apoio, esse sniper não tem. Como assim? Eu vou usar ela. Pra salvar a vida do Milton. Isso foi impressionante. É, meu pai era militar. Agora, vambora. Tá legal, vamo lá. Bora pra quadra. Vamo, 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 vamo! Caraca, olha o tamanho desse zumbi! Ai, droga, vamo, vamo! Ah, eu não sei voltar, eu já disse! Ai, droga, deixa que eu cuido dele, então! Eu vou buscar ajuda de alguma forma! Ah, tá bom, vai lá, boa sorte! Ai, toma essa zumbizão! Esse zumbi é gigante! Caraca, vamo, vamo! Ai, ele é muito mais forte! Ai, cadê, cadê? Eu tô procurando, fica calmo! Ah, não achou nada ainda! Ah, só se você quiser uma manção de teatro pra utilizar pra alguma coisa. Ah, não, isso não serve! Ai, droga! Pera aí, aqui atrás tem algumas coisas de gás. Que eles utilizaram pra fazer teatro. E acho que isso é uma boa! Usei isso mesmo! Toma isso! Ah, uma... Uma fumaça de teatro? Boa! Tá deixando ele confuso, agora corre daí! Ai, boa, isso é pra gente fugir! Bom, aqui a gente tá seguro por um tempo. A gente precisa dar um jeito de não deixar ele subir aqui. Ai, meu Deus, eu não sabia! Exatamente, isso aqui... Ele é gigante! Quem é esse cara? Será que ele é o professor de Lucas Alves, que é aquele gordão? É, provavelmente é ele mesmo, cara. Ele é muito grande pra ser um aluno normal. Mas o vírus tá muito forte. O corpo dele já tá destruído. Será que ele sofreu uma mutação e ficou assim? Eu não sei, ele tá subindo! Isso é perigoso! Ai, que droga! O que a gente vai fazer? Ah, tiro certeiro! Ufa! Por essa eu não esperava um zumbi gigante! Uou, isso foi insano! Apesar de você ser cabeça oca e ter atraído muito mais zumbi! Ah, com certeza! Se não fosse eu, com certeza eles não estariam vivos, tá? Peraí! Ah, não! Não vai me dizer que é a Tagiri! E finalmente eu te encontrei, Garcia! Cara, até que enfim você apareceu! Eu já não sabia mais o que fazer com esse zumbi gigante! Ah, cara! Se eu te deixasse aí, você com certeza ia morrer pra esse zumbi! Hum, que nada! Eu só ia ficar escondido dentro de um barril desse igual Chaves! Ah, até parece, cara! Oh, salvamos sua vida! Mas é bom te ver de novo, cara! É bom te ver também, velho amigo! Bom, quer saber? Peraí! Como assim? Vocês têm armas? Bom, é uma longa história! Mas o Milton tá vendendo armas! No meio do apocalipse, mas tá! E ainda por cima, tive que aceitar ir pro encontro com ele! Apesar de que isso nunca vai rolar! Tá, vamos subir lá! Vai, vamos lá! Ai, ai! Tá, pessoal! Pelo jeito, nem a quadra tá muito tranquila agora! O maior problema é que cada vez mais zumbi estão aparecendo! E se a gente ficar aqui, a gente vai acabar, bom, morrendo todo mundo! É, cara, tá complicado! Nenhum lugar mais tá seguro! Ah, quer saber? Eu tenho uma ideia, mas... Acho que nem ele vai servir! Tem um último quarto, um último lugar! Que dá pra gente ficar! Só que... Eu tô com um pouco de medo! Eu andei pensando! E esses dias eu vi um helicóptero passando na escola! Eu também, foi ontem! Ah... Peraí, isso é a força especial americana? Essa é a força especial japonesa! Mas... Eles não vão parar pra ajudar a gente! O único problema é que esse helicóptero, esse mesmo... Ele provavelmente... Tava estudando a escola! Ou uma forma de destruir o tanto de zumbi que tem nessa escola! O meu maior medo é eles não estarem aqui e tentar acabar com todos nós! Os militares! Não, 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 não! Eu espero que isso não aconteça, cara! Isso é bem provável! Geralmente, em zonas apocalípticas, eles jogam bombas! Mas como aqui é uma escola, eu acho que eles vão entrar com mais calmas! Porém, com armas! Exato! E se eles quiserem acabar com a gente? Bom, eles só não podem achar que a gente é zumbi! Bom, tem razão! Mas e aí, pessoal? Eu tenho um lugar pra gente descansar! Eu não acredito que esse lugar existe mesmo! Cara, ele realmente existe! E é o lugar onde... Bom, digamos que... A gente se trocava para o teatro! Só que a melhor parte é que aqui a gente vai ter mantimentos! Pelo menos de salgadinho e chocolate! Até que enfim! Eu tava louco pra comer um chocolatinho! Ah, cara! Eu também! Bom, quer saber? O que importa é que também dá pra gente tomar banho! E isso é incrível! Isso é mais que incrível! Água e comida! Era tudo que eu precisava! O único problema foi que eu descobri isso quando eu fiz teatro pra ser a árvore da escola! Sim, eu fui uma árvore em um teatro! Precisava de nota, não é? Precisava, mas... Bom, a nota era meio que importante pra mim passar de ano! Tinha que ser burro! Mas olha! O que importa é que a gente tem onde dormir e descansar! Então pode descansar, pessoal! Porque eu vou ficar de guarda por um tempo! Depois eu vou tirar aquela soneca! Mas vocês ficam aí por enquanto! Tá bom! Até que vocês são uma árvore quebram galho, né, Árvorezinha? É! Fica esperto que eu tô com uma sniper aqui! É, foi mal! Beleza! Acho que agora eu vou vir aqui fora! A gente conseguiu lugar pra dormir! Nada podia estar melhor nesse apocalipse! Bom, o zumbi tá destruído! Mas agora, antes de tudo... Antes de descansar, eu vou dar a última vasculhada! 015 pra agência! Não tem ninguém aqui! Lugar limpo! Hã? Que voz é essa? São alguns zumbis só! Hã? Peraí! As filhas não tiram um zumbi! Quem acertou um tiro no zumbi? Peraí! Fecha! Hã? Tá! Provavelmente é um cara! Exército Militar! Revisão da escola de Remar em Tóquio! Tá! Parece que tem gente aqui mesmo! Eu tenho que me esconder! Rápido! Tá, tá bom, tá bom! Vamos logo, vamos logo! Droga, droga! Bom, eu acho que eu tranquei! Eu tenho que conferir se eu tranquei tudo! Tá trancado! Trancado! Tá bom! É só a gente ficar quieto Que a gente não vai arrumar problema! Parece que o exército japonês tá aqui! É só a gente ficar quieto